E aí galera, quem tá falando aqui é o Davi Hoje vou ensinar aqui para vocês como criar uma intro básica de um certo modo do cinema 4D Pedido para vocês aí que se inscrevam no meu canal e participem da nossa team Bem, vocês vão aqui no cinema 4D, o MoGraph, acho que é assim que se fala, e Mutext Aqui vocês vão selecionar o que você quiser, colocar Test, assim Aí colocar, vocês vão clicar aqui para selecionar a fonte, vou colocar aqui Exilente E no grito, ele é o 12, pronto, tá bom, tá bom Vou virar aqui, Text Bem, vocês clicam aqui, vão aqui em Cap, deixa assim no jeito que tá Clicam na letra, dou um Ctrl C e um Ctrl V Feito isso, vocês vão selecionando o meu Text 1 Aqui vem Full Cap, coloca aqui Full Cap nos dois E aqui vocês vão colocar dois centímetros, ok Dois centímetros Feito isso, vocês vão aqui em Objeto e aqui coloca 70, ok Deixa assim Vocês podem ver que já deu um efeito mais de profundidade Aqui vocês vão em File, aqui ó, não tem matéria, vocês vão em File e Novo Material Vamos dar dois cliques, selecionar Color, escolher a sua cor Eu vou dar aqui um azul assim, um verde, bem clarinho, vocês vão colocar aqui, deixa eu ver Aqui, um Reflexion, aqui vocês selecionam Freeze, Fresno E, deixa eu ver aqui, transparência não, Flash não, Fog não, Normal, Alpha, Tato, essas três opções, certo A cor, Reflexion e Espetacular Vocês podem dar um Blow assim aqui pra dar, deixar um pouco mais claro Mas eu não vou querer usar não Vocês podem usar que pode ter um efeito mais claro, se o fundo for preto Feito isso, vocês vão arrastar isso aqui pro Mode Text, com o qualificação que tem pra baixo Soltou, ó Pode ver que ele já pegou Agora eu vou querer selecionar Um voo pra dar um efeito mais de profundidade Eu vou deixar assim Sei lá, o Mode Text 1 E arrastar assim um pouco pra trás Deixa eu ver como é que fica Assim um pouco pra trás, tá bom assim Assim, ó Ficou bom Agora Bem, essa parte aqui é bem simples Porque não fazia nada difícil Agora, vamos fazer pra gravar Entrou no caso, né Já que 90 frames, que é igual a 30 segundos Vocês vão aqui nessa Embaixo de um Windows Se pressione e coloca que seleciona a câmera Se você quiser Esse bichinho preto aqui, ó Esse quadradinho Você clica pra ele ficar É Branco Se vocês quiserem adicionar um fundo lá em baixo Que um bichinho necessidade, ele adiciona um Flow Que ele vai criar um fundo Mas no caso Assim, no Flow Só de fazer uma demonstração Vou criar um novo material aqui Vou selecionar uma cor Deixa eu ver aqui Coloco Um Um azul escuro Eu vou dar um glow nele Vou selecionar aqui É Transparência Não Transparência não Seleciona aqui Seleciona aqui Seleciona no Frason Pronto Vai ficar Só pra vocês verem, né Arrasto E no Flow, ó Fica assim Branco Só mudar aqui, ó Pra tirar aqui Iluminar ela Ó Já fica Já ficou azul Vocês podem ver, ó Fica azul, né É Pra mim isso é besteira Não influenciar em nada Bem Ter aqui o Flow Bem Você seleciona com essa câmera Selecionada Clica nela Aí você vai Como eu vou fazer Pra ela colocar esse texto Eu vou colocar Deixa aqui do começo Que vai ficar bem simples, ó Nossa, tá bom Algo bem simples mesmo Selecionando aqui Só pra pegar o T E alguma parte ali Bem Eu vou fazer 90 frames É 3 segundos É Vou selecionar a minha chavinha Tá vendo essa chavinha aqui, ó Clico que é já pra começar aí Arrasta uns 5 segundos Assim Pode sair Eu vou arrastando assim Mais um pouco Text Chavinha de novo Arrasta uns 5 segundos Arrasta mais um pouco Seleciono Seleciono Arrasta assim Bem mais Dez segundos Chavinha nela Seleciono mais um pouco Vou pegar inteiro Eu vou aqui em 30 Aqui eu esqueci de selecionar ali Não pode clicar Tá aqui Text Chavinha Arrasta mais uns Dez aí Pra pegar bem assim De lado Arrasta só mais um pouquinho 50 Volto pra aqui Que é pra centralizar Chavinha de novo E por aí vai, ó 60 Dou um fundo assim Chavinha 70 Deixei um pouco assim Mas Quase Vou ser assim Pode ser assim Ele pega 80 Dou efeito assim De ir Voltar E E 90 frames Dou assim Pronto A gente volta tudo, ó Pra ver como ficaria No caso, ó Olha Iria assim Saiu um pouco E Fubá Bem É muito simples Eu vou fazer outra Vídeo E dando um efeito de explosão Que é básico, ok? Bem galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aqui no canal Quem se interessar pela team Só ir lá no meu canal Vocês tem ouvido Entender como funciona a team, ok? Valeu até galera Até a próxima Tchau